Luzes, câmara, ação para o jogo grande da sexta jornada da Liga de Futsal, entre o Sporting de Braga e Sporting. Primeiros segundos da partida, com Tiago Correia a desmarcar-se no corredor esquerdo e a inaugurar o marcador a favor dos bracarenses. A resposta chegou de seguida contra o ataque de Merlin, tentava combinar com o Tainan, mas Rafael Enni, a desviar para dentro da própria baliza, estava reposta à igualdade. Tainan podia ter dado vantagem pouco depois, assim como Tatinho. Também o Braga dispôs de ocasiões por Enni, aviou-se também de Tiago Correia e neste livro a castigar a sexta falta leonina, o Gneves a acertar no poste. O golo chegou de bola parada, canto de Merlin, Diogo Santos disparou para a reviravolta na partida e para a vantagem dos Leões no encontro, que se verificava ao intervalo. No recomeço, este remate de Merlin teve defesa de Guga, na recarga Sokolov no sítio certo à hora certa. Dava dois golos à maior ao Sporting, que era mais perigoso e por isso o quarto golo surgiu com naturalidade. Boa leitura do Wesley, a interceptar a bola e a aumentar a diferença entre as duas equipas, sem hipótese para Guga. O recém-chegado, Rubén Freire dispôs de ocasião soberana, mas seria Diogo Santos a besar numa jogada começada por Henrique, que colocou no regressado após lesão pauleta, com Diogo Santos a ser oportuno e a dar uma mão cheia de golos. A fechar o encontro, grande defesa de Henrique, arremate de Tiago Correia e Tatinho ainda acertou no poste. 5-1 como resultado final, o Sporting é líder da Liga de Futsal. E aí